Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar Aí dentro do seu carro canta isso vai Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero o que custa de mim Tua presença é o meu remédio Que presença é essa Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma Aí a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro E perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença é Tua presença é Não se detenha se as lágrimas roubarem E as partidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo no segredo da gente Um lugar que ninguém conhece Mas Ele viu e sabe curar Ele viu e Ele sabe o remédio E Ele vai te curar aqui essa noite Quem crê? Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Relata que presença é a presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus, que eu perca dinheiro Perca amigos, só não quero perder Tua presença Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigo Eu só não quero perder Tua presença Eu só não quero perder Tua presença Tua presença Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita, que presença é o meu remédio Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Ela causa arrepio na alma e já tem gente sentindo a presença de Deus aqui essa noite Já tem, já tem Aleluia, aleluia Oh, Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Eu só quero o cuidado dele na minha vida Eita, que presença essa é Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perco dinheiro e perco amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Oh, presença linda Oh, presença Oh, oh, oh Quem pode, buzina aí bem forte Vai, buzina Oh, oh, oh Oh, oh